A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP vale mais cuidar. Oi gente, estamos chegando para mais um A PTV, mais um final de semana juntinhos e trazendo só boas notícias. No programa de hoje vamos mostrar os projetos do CEPI, uma instituição que cuida de 620 crianças e adolescentes. Tem uma garotada esperta já na primeira turma do Policial Mirim. Tem ainda a premiação do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Campinas, que premiou o CEPI como a melhor em responsabilidade social. E tem também o belíssimo Teatro do CEPI, um show de apresentação. E tem mais, a coach Renata Oliveira dá dicas de como alcançar sucesso na carreira profissional e pessoal e ser mais feliz. Não é isso Renata? É isso mesmo Vânia, quem trabalha com o que gosta realmente é muito mais feliz. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E no Receita de Família a gente recebe a chefe de cozinha Natália Bepler. Oi Vânia, hoje a receita é francesa e deliciosa, um creme brûlée. Daqui a pouquinho a gente te ensina. Já já estou aí Natália, é uma das minhas sobremesas preferidas, viu? Tudo isso a partir de agora está começando o programa da família. Está no ar o APTV. A gente começa mostrando o projeto policial mirim do CEPI de Amparo, que atende mais de 620 crianças e adolescentes. A primeira turma já mostrou na prática o que aprendeu em sala de aula. Disciplina, dedicação, sentido, proteção à pessoa e cidadania. Esses são os pilares que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em parceria com o CEPI, com o apoio da IP, vem usando para formar futuros cidadãos. O projeto policial mirim é um programa social desenvolvido pela 2ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior, na cidade de Amparo, e que teve início em março deste ano. E o ano de 2016 é especial, tanto para a Polícia Militar, quanto também para o pessoal do CEPI. É o primeiro ano que forma a turma de policial mirim. E o Cabo César é um dos responsáveis em orientar essa garotada, né César? Qual a importância de uma ação como essa? É demonstrar para os jovens no nosso município a cidadania, né, trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, somos parceiros, e ensinar a eles coisas de moral, cívica, reconhecimento do dever, de fazer as coisas certas. E o nosso projeto tem várias visitas e com isso eles vão aprendendo muitas coisas importantes, especialmente o trânsito. E foi no trânsito que essa garotada mostrou que está afiada. Agora eu gostaria de falar sobre algumas coisas sobre o trânsito, é que você saber que sempre deve usar o assento de segurança, não pode deixar menores de 10 anos na frente, sempre usar a cadeirinha com as crianças atrás, e nunca conversar com a pessoa do lado para não ter perigo de bater o carro. Os motoristas aprovaram. Bem interessante e legal. Marcos é pai e sabe da importância de ações como essa. Cada orientação, um pouco mais é melhor, né, uma boa ideia, parabéns mesmo. O que muda no comportamento dela, que você já observou desde o começo do projeto? Ah, no início eles eram mais assim, conversadores, hoje eles prestam mais atenção, sabem responder ordem do comando militar. Dentro do projeto a gente tem o chefe, que é o responsável pelo próprio grupo, eles que tem que colocar o grupo em ordem, e fazer a apresentação para a gente, falar, tá tudo certo, tá faltando alguém, então eles já sentem que eles já são responsáveis por um grupo de pessoas. Lembra da Débora? Ela também sente a diferença do antes e depois de fazer parte do policial mirim. Ah, já falei várias vezes para minha mãe parar e fumar dela, ela já parou. E nessa mesma sintonia positiva, encontramos o Hugo e a Nicole, que já estão colocando em prática o que aprenderam no curso. Sabe da importância da preservação. Muito interessante, a gente aprende muita coisa sobre o trânsito, sobre as drogas. Para ajudar mais, não ter mais acidentes, não ter mais atropelamento. Até eles fizeram as apresentações por desenho para entregar para os motoristas. Às vezes pode ser que uma criança consiga transmitir para o motorista aquela situação, puxa vida, tive que levar uma orientação de uma criança. E a turminha já esteve visitando o grupamento Águia da Polícia Militar. Dá só uma olhadinha nessas fotos. A idade para a participação do projeto policial mirim é de crianças entre 10 e 12 anos, do 5º e 6º anos do ensino fundamental. As turmas se iniciam em fevereiro e encerram as atividades no mês de dezembro de cada ano. O projeto é mais um instrumento importante para a prevenção da situação de risco e vulnerabilidade social. Contribuindo de forma efetiva no desenvolvimento integral das crianças e no resgate de valores tão importantes para a formação cidadã e para a construção de uma sociedade melhor. O 90 você deve ligar. Podemos te ajudar, as drogas enfrentar e a paz encontrar. Policial mirim! Gente, que lindo ver essas crianças aí tão conscientes nessa idade, não é mesmo? Parabéns, viu? Depois do intervalo, a gente continua com o CEPI. Vamos mostrar a premiação do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Campinas. Uma premiação muito importante, conhecida internacionalmente. Espera aí, que eu volto já! O troféu O Equilibrista é concedido anualmente pelo IBF Campinas. Cobiçado e valorizado dentro do meio empresarial, o prêmio é conhecido internacionalmente. A edição deste ano teve como vencedor o executivo Gustavo Secato, diretor de Finanças e Tecnologia de Informação da 3M do Brasil. O prêmio equilibrista é o principal prêmio do IBF. É muito importante para a minha carreira, é um reconhecimento e para a 3M também. Eu acho que o grande desafio que nós, executivos de finanças, temos é justamente esse equilíbrio. Onde você acelerar, onde você ser mais cauteloso, em que momento você pode ir com mais força, em que momento você tem que se recuar um pouco. As empresas Ascent Data Centers, Vilares Metals e ATA Transportadora Americana foram avaliadas como as melhores em desenvolvimento e inovação, sendo consideradas modelos de negócios nos setores que atuam. A gente persegue porque é um reconhecimento das coisas que a gente faz e a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta seriedade, que ter esse reconhecimento é aquele gás mais que nos ajuda, principalmente em épocas de crise. Fala, está saindo um gás desse, nos rejuvenesce, nos faz sentir uma empresa que acabou de nascer. A instituição destaque do ano que recebeu o troféu como a melhor em responsabilidade social foi o CEPI, Serviço Espírita de Proteção à Infância, entidade apoiada pela IP. A presidente do CEPI, Ana Maria Veronese Beira, realiza um amplo trabalho assistencial e está à frente do CEPI desde sua fundação. O CEPI atende crianças de 11 meses a 14 anos e 11 meses. E esse trabalho é feito através de diversos projetos. Atualmente nós temos mais de 20 projetos, divididos e sendo executados de acordo com as faixas etárias. E esses últimos projetos que nós trabalhamos com os adolescentes, podemos citar o policial Mirim, o bombeiro Mirim, o projeto teatro, o projeto de cultura, que nós temos balé, hip hop e tantas outras que nós trabalhamos com essas crianças. E a nossa instituição tem 41 anos completados este ano. E tem uma novidade, a gente já anunciou aí, né, recentemente, a ampliação do CEPI, né, dona Ana? Que está a todo vapor, né? Quando a gente pode ter alguma notícia sobre essa ampliação? Essa ampliação está para acontecer. Nós temos um número muito grande na lista de espera. Vamos podendo acolher essas crianças gradativamente. Durante a coletiva de imprensa, a presidente do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Gisleine Heitman, ressaltou a importância das empresas e instituições premiadas para o cenário financeiro do Brasil. E dizer que essa premiação é uma alegria para todo mundo. É o 26º prêmio que o IBF entrega. É uma alegria porque, para o equilibrista, o financeiro, é um orgulho porque são os próprios colegas de profissão que votam. Essa votação é auditada, ela é secreta. E junto vêm as empresas, as pessoas que estão nessas empresas, que é o prêmio de indústria, de comércio e serviço brasileira e responsabilidade social. Parabéns ao CEPI, à Dona Ana Beira e a toda a sua equipe, viu? E ainda hoje, no final do programa, tem o espetáculo belíssimo do Teatro do CEPI. Imperdível, gente! E a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho. Na volta tem dicas valiosas para você alcançar o sucesso profissional e pessoal. Até já! Estamos de volta com a PTV e agora vamos falar de felicidade e trabalho. Aqui no estúdio comigo, Renata Oliveira, que há mais de 15 anos atua com treinamento e desenvolvimento, trabalhou com recrutamento e seleção por mais de 10 anos, foi empresária e hoje é coach. A sua principal habilidade é detectar talento nas pessoas. É comprovado que quem trabalha no que gosta é mais feliz, não é mesmo, Renata? Tudo bem com você? Tudo bem, Vânia. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Prazer é nosso. Realmente, as pessoas são muito mais felizes, produzem muito melhor quando trabalham com aquilo que ama, com aquilo que gosta de fazer. Renata, existe a profissão certa para cada pessoa? Existe sim, Vânia. Então, assim, a profissão certa, as pessoas têm que ter o autoconhecimento, saber exatamente o que ela tem de qualidade, os valores, os talentos que ela tem, pra daí sim, ela procurar o que tem a ver com o que ela tem aptidão pra fazer. É possível o teste de aptidão em algum lugar? Isso existe? Sim, sim, com certeza. Existe. O que eu não acredito é um teste vocacional somente, que vai como se fosse uma bola de cristal e a gente falasse uma mágica que, olha, faz um teste que resolve sua vida. Não é assim. Não é, né? Então, é um conjunto de testes, de ferramentas que vai dar um embasamento pra que daí sim a pessoa tenha ali todo o embasamento pra poder ter uma direção, um foco na carreira, na profissão que tem mais a ver com ela. Tá certo. Autoconfiança e sucesso andam atrelados? Com certeza, com certeza. Então, a partir do momento que é trabalhado todo o autoconhecimento, aí vem os outros autos, né? Então, autoestima, autoconfiança. Então, é muito importante com que a gente trabalhe o autoconhecimento, você saber exatamente suas qualidades, seus pontos fortes, seus talentos e seus pontos de melhoria também. Porque a hora que vem alguma informação externa, você sabe muito bem como se deparar com isso. Então, você não vai ficar assim tão preocupado com aquela informação, alguma crítica, alguma coisa nesse sentido. Porque você sabe exatamente quem você é. Renata, você como coach, né? Quais ferramentas que você utiliza pra detectar um talento? Certo. Então, assim, são várias ferramentas. Então, eu tenho desde análise de SWOT, que às vezes é usado dentro de empresas, eu faço também na aplicação com a pessoa. Mas a mais poderosa mesmo, Vânia, são as perguntas. Então, as perguntas que vai fazer com que a pessoa pense no momento dela e faça com que ela reflita o que ela tá passando na carreira, o que tá acontecendo na vida dela. E aí sim, uma pergunta que não pensada, eu adoro quando o cliente fala assim, olha, nunca parei pra pensar nisso. É aí que tá as respostas. É por aí que acontece todo o segredo do coaching. Renata, trabalhar por dinheiro, então, nem pensar, né? Lógico que o dinheiro é uma consequência, mas tem que trabalhar porque gosta, por amor à própria carreira, eu diria, né? Com certeza, com certeza. Ótima pergunta, Vânia. Eu vejo, assim, que tem uma pesquisa que fala que 80% das pessoas estão insatisfeitas ou desmotivadas no trabalho. Tudo isso, né? É um número absurdo, muito alto. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão escolher uma profissão por dinheiro. E trabalham, 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 vê que não é aquilo, não ficam felizes, não estão satisfeitas, e aí vem, procura o coach. O que eu faço agora? E a pessoa tá lá com 35, 40 anos, logicamente que dá pra fazer e tudo mais, dá pra reorganizar tudo isso. É muito mais importante você trabalhar e ver, realmente, quais são os seus talentos, fazer um trabalho de autoconhecimento pra que você não perca tempo. E, assim, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. É verdade. Não faz nem sentido, né? Não faz sentido você ficar ali todo dia e brigar com a segunda-feira, sempre, fazendo algo que não tem a ver com você, você não tem aptidão pra aquilo. Renata, eu quero que você fale um pouquinho do seu programa, Os Sete Passos da Profissão Certa. Ótimo, Vânia. Então, Os Sete Passos da Profissão Certa é um programa de sete semanas. A cada semana, como o meu programa é todo online, né? Eu atendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil. Isso é bacana, né? É. Então, a cada semana é um tema específico que é trabalhado pra que a pessoa tenha aquele embasamento todo do autoconhecimento, pra que ela tenha a direção pra sair dali realmente, assim, convicta de qual que é a profissão certa, melhor, mais adequada pra ela. Não, e perfeito porque a pessoa pode fazer isso à distância, né? Totalmente. É perfeito. É ótimo, é ótimo. Não tem problema de tempo, de nada disso, né? Nada disso. Vai pro computador e usa o tempo que tem. Exatamente. Nossa, Renata, gostei muito, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, adorei. Dá pra ver que você é feliz fazendo o que gosta. Ah, eu adoro o que eu faço. Olha o sorrisão dessa moça. Adoro. Adoro, né? Adoro. Dá pra perceber, viu, Renata? Que bom. Volte mais vezes e fala um pouquinho pro pessoal aí de casa que quiser, né, o seu contato. É possível? Claro. É www.renata-oliveira.com ou o meu WhatsApp é 011-97659-7692. Parabéns, viu? Muito obrigada, Vânia. Igualmente. E depois do intervalo tem creme e brûlê com a chefe Natália, uma receita francesa que é deliciosa e rapidinha pra fazer. Até já. Assista agora no APTV Receita de Família O APTV já está de volta e agora no Receita de Família, conforme a gente prometeu, tem creme e brûlê. Essa sobremesa deliciosa e é com grande prazer que a gente recebe a Natália. Primeira vez aqui com a gente, né, Natália? Primeira vez. Essa receita é fácil mesmo? Ela é fácil, vão poucos ingredientes e é muito gostoso. É isso aí, então anote aí os ingredientes. Para o creme e brûlê os ingredientes são 480 ml de creme de leite fresco, 90 gramas de açúcar, 30 gramas de queijo mascarpone, 6 gemas, uma fava de baunilha, açúcar cristal e um maçarico. A gente começa por onde essa receita? A gente vai começar abrindo a fava de baunilha. Tá certo. Pra quem não achar a fava, pode substituir por essência de baunilha. Aí seria uma colher de chá. Tem que abrir bem a fava pra tirar todas as sementinhas que é nela que tá o sabor. Vai aproveitar a baunilha toda. É porque a fava você pode ferver a casca dela, né? Isso, a gente vai ferver com creme de leite. Entendi. Agora a gente vai colocar tudo na panela. O creme de leite e a baunilha. Tá certo. A casca e o creme de leite. Você tá usando o creme de leite fresco? Isso. Aquele meio litro? Isso, é o creme de leite fresco que é o que não é processado, né? Senão não poderia ir pro fogo, né? Não, exatamente. Senão ele talha. Tá certo. Aí a gente vai deixar aqui até ele levantar a fervura. Abriu a fervura, a gente desliga o fogo, tampa, deixa descansando enquanto a gente bate as gemas com açúcar. A gente vai colocar as gemas. São as seis gemas, né? O açúcar. Mais ou menos meia xícara de açúcar. E agora a gente vai fazer a técnica de blanchir, que é até ficar um creme clarinho. Ó, a gente pode ver que ele já tá bem esbranquiçadinho, né? Já, mudou de cor. Não dá volume nada, só muda de cor. Isso, só muda de cor. Agora... Tá pronto? Tá pronto aqui. Agora a gente vai fazer um processo de temperar a gema. Se a gente colocar direto esse líquido quente aqui todo... De uma vez? Isso. Não vai rolar, né? Não, vai cozinhar a gema. A gente vai colocar uma... Você quer que eu vá mexendo? Quero. Aí você bate rapidamente. Isso é uma tarefa difícil. Isso, isso mesmo. Tem que ser rapidinho assim, né? Agora eu vou adicionando o restante. Ui, que foi... Batendo. Não, pode parar agora. Agora a gente derrama tudo aqui. Agora a gente vai adicionar o mascarpone. Ele é um pouco difícil de achar na região. A gente pode substituir por cream cheese, que não vai ficar igual, mas vai ficar bom também. Ou, pra quem quiser, a gente vai passar a receita no nosso Facebook. Tá. Dou o mascarpone pra você fazer em casa o próprio mascarpone. Dá pra fazer? Dá, e é super fácil. Ah, bacana, né? Agora a gente tá misturando aqui pra dissolver o mascarpone, que tem que estar em temperatura ambiente. Bom, o creme brulé tá pronto. Agora a gente vai encher os potinhos. Pode ser qualquer pote raso que possa ir ao forno. Tá certo. E a gente vai fazer ele numa travessa, no banho-maria, a 150 graus. Quanto tempo? Uma hora de forno. Uma hora de forno. A gente vai saber que ele tá pronto quando você colocar o dedo em cima dele e ele não balançar que nem um pudim ou uma gelatina. Ele tem que tá firminho. Essa receita, ela rende cinco potinhos desses, de 100ml aproximadamente. Tá certo. Dá uma porção de 100ml pra cinco pessoas. Isso. O forno tem que tá pré-aquecido, tá? Tá certo. Uma hora de forno, duas horas de geladeira. E aí fica nesse ponto aqui e a Natália vai decorar ele pra gente experimentar. Vamos lá? Isso. Agora a gente vai pegar o açúcar cristal e vai colocar aproximadamente uma colher de sopa em cima pra tampar toda a superfície dele. Agora a gente vai fazer o que a gente chama de brûlê, que é queimar o açúcar do creme brûlê. Quem não tiver maçarico em casa? Quem não tiver maçarico em casa, pode pegar uma colher, que não goste muito da colher porque ela vai estragar, e deixar na chama direta do fogo por aproximadamente 10 minutos, até ela ficar meio vermelha. E aí passa em cima dele, numa passada só ele já vai queimar o açúcar. Tá prontinho. Nossa receita tá pronta, o creme brûlê delicioso. Quem garante a Natália e a Lorenza da Loli Cake. Vem aqui com a gente. Olha, agora eu vou saber se a receita de vocês é boa mesmo, hein? Isso. Tá bom? Vamos lá? Olha o creque. Cara, tá ótima. Tá servida? Essa receita tá no nosso site, tá? Meu Deus. Vou comer mais um pouquinho. É bom. Um só não deu, viu gente? Olha. Meninas, que receita deliciosa. Tem lá se a gente quiser comer um creme brûlê lá na sua pâtisserie? Tem, tem, tem esse creme. Tem outras receitas francesas também. São receitas francesas? Isso, a maioria. Ai, que bacana. Os macarrons também tem lá? Isso, os macarrons também tem. Ai, que delícia. Meninas, obrigada pela presença, viu? Obrigada a você. É isso aí. E segue com a gente que tem mais APTV aí na sua telinha. Não saia que a gente volta já. E agora, chame a criançada. Chegou a hora do Teatro do Cepi. Um espetáculo belíssimo. Vale a pena conferir. Música, dança, interpretação, muitos efeitos especiais, além de um figurino belíssimo. Foi juntando tudo isso que essa garotada do Cepi recebeu a plateia para o espetáculo. O que os outros vão dizer? Então, pelo que entendo, tu está preocupado com que os outros vão dizer a respeito de tu e desejam impressionar a plateia. Está disposta, inclusive, a deixar de fazer o que realmente gosta para conseguir. É isso? A história se passa numa suntuosa floresta, onde a bicharada está na expectativa para o início das Olimpíadas Divertidas. Estamos pulando corda. Não, estamos treinando. Para as Olimpíadas Divertidas. O Beto, um esquilo espertalhão, quer a todo custo vencer a prova da corrida preocupado com o que os outros irão pensar dele. Quando nos esforçamos para sermos a melhor versão de nós mesmos, desenvolvendo nossos talentos e habilidades, realmente isso nos faz felizes e realizados. Vencermos a nós mesmos? Não, senhor Túlio. Não quero vencer a mim mesmo. Quero vencer os outros. Quero provar que eu sou melhor que eles. Ah, Beto. Talvez você precise refletir um pouco mais sobre isso. Foram horas de ensaio e muita dedicação de cada personagem. Muito tempo, muita prática. Você tem que tomar cuidado com a hora que você vai agir e reagir. Tem que prestar atenção na hora que alguém está falando com você. É muito tempo de ensaio. O espetáculo no Teatro do CEPI se tornou parte de um roteiro cultural da cidade. Prefeito, como foi a apresentação do teatro esse ano? O que você achou? Maravilhoso. Mais um ano. Esse presente que a CEPI proporciona ao município de Amparo, à comunidade amparense, com muita alegria ver os nossos jovens, sempre com uma mensagem de otimismo, de valores, de relacionamento, muito importante. Está de parabéns toda a diretoria da CEPI, que eu acredito que teremos novidades em breve aí de uma ampliação que alegra muito o poder público municipal e a nossa comunidade. E falando na comunidade... Gostou do teatro? Adorei, muito bom. Maravilhoso, lindo, espetacular. De primeira. Muito bacana, é um trabalho muito bonito. Ótimo, ótimo. Foi muito além da minha expectativa. Ana Maria Veronese Beira, presidente do CEPI, revela que o teatro é um dos projetos realizados pela instituição. Esse trabalho, esse produto final é gratificante para a senhora, deve ser, né? É muito para todos nós, principalmente porque nós temos uma equipe maravilhosa. Todos os colaboradores que estão envolvidos nesse trabalho. Quando nós assistimos ao teatro e vemos esse trabalho tão lindo, nós não imaginamos quantas pessoas existem por detrás, apoiando, trabalhando, desde o ensaio e mesmo na hora da apresentação. Nós temos, acho que, mais ou menos umas 20 pessoas, um pouquinho mais, atrás da apresentação toda. Então, é um conjunto do trabalho que produz esse resultado. Ana Lúcia Riele, coordenadora pedagógica do CEPI, explica que 120 crianças participam do espetáculo e que as vagas são bem concorridas. Mas, à medida que os talentos vão aparecendo, eles vão se encaixando aí dentro do espetáculo. É o caso do Matheus, que estreou esse ano no teatro, mas estuda no CEPI desde pequenininho, né Matheus? É, não era pequenininho. Aí eu entrei aqui, acho que foi no primeiro ano. Eu entrei aqui e estou até agora. Uma história como essa do Matheus é que conquista o coração de pessoas como o seu Camilo, que nunca perdeu um espetáculo dessa garotada. Seu Camilo, todo ano a gente vê o senhor aqui, mais uma vez, sucesso, né? Olha, eu tive o privilégio, acho, de assistir todos eles. Está de parabéns a equipe, de parabéns toda a turma que trabalhou. Foi muito bonito. E foi mesmo. Dá só uma olhadinha. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Fica por aqui mais um APTV. Obrigada pelo carinho de sempre, pela companhia. Participe do APTV enviando sugestões, revendo nossas matérias, através das nossas mídias sociais que aparecem aí no seu vídeo, tá? Um beijo enorme, fica com Deus e a gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau, tchau!